Dois homens de 27 e 41 anos foram presos por suspeita de tráfico de drogas. Após um cerco bloqueio montado, eles foram abordados pela Polícia Militar Rodoviária e presos. A gente estava em uma operação antidrogas, aí uma moto com dois ocupantes passou pela nossa viatura e iniciou fuga. Então a gente acionou o cerco bloqueio, uma das viaturas avistou eles ali no Aroeira e viu quando eles caíram da moto. E dispensaram um material no meio do mato. Durante perseguição, a polícia encontrou um pacote que foi descartado pelos dois homens ao solo. No pacote envolto por fita, continham 800 gramas de uma substância análoga à cocaína. Os suspeitos foram levados para o quartel da Polícia Militar, juntamente com a droga e a motocicleta usada na fuga. Pela quantidade aí, a gente está prendendo eles por tráfico de drogas. A gente puxou os dados da moto, a princípio, até então, não é roubado.